Olá a todos, estamos de volta com o nosso curso de introdução à Atec Novelift. Essa é a nossa última aula e eu vou falar sobre o Bimmer. Nosso objetivo dessa aula, eu vou quebrar em três. A primeira parte, a gente vai fazer o primeiro slide, que seria a capa da nossa apresentação. Seria o que vocês estão vendo aqui. Depois eu vou falar sobre o conteúdo da apresentação, eu vou apresentar algumas estruturas. Vocês saibam que tudo que vocês sabem fazer em Atec cabe dentro dos slides do Biver, só que ele tem mais estruturas para você conseguir organizar sua apresentação. Na terceira parte, eu vou falar sobre alguns comandos avançados para você remover, colocar coisas, de forma que você consiga personalizar sua apresentação. Eu começo, então, falando sobre algumas fontes de referência sobre o Bimmer. Aqui, nessa página da CETAM, que o Marcelo apresentou também na última aula, ele está explicando para que foi criado o Bimmer, essa classe de documentos Bimmer. E mais importante do que isso, então, dá para saber aqui que ele foi pensado para você produzir slides que vão ser apresentados em projetores. Antigamente, existiam outras classes de apresentação, pensadas em transparências ou em outras coisas piores. Mas com essa onda de projetores eletrônicos, o Bimmer foi pensado para isso. Nessa página, o aporte mais importante seria esse link aqui, Package Documentation, que é um PDF grande, com umas 200 páginas, que vocês podem encontrar tudo. Tem a primeira parte ali, um tutorial ensinando como fazer uma apresentação básica, que é meio que a gente vai fazer aqui. E depois tem comandos super avançados, os temas, como configurar e criar seu próprio tema, fazer muitas coisas. Então, quando você tiver com mais habilidade, quiser personalizar sua apresentação, recomendo fortemente olhar esse documento. Uma outra fonte interessante é esse site aqui, é o site do Overleaf. Tem um tutorial só sobre o Bimmer. E eu vou... uma parte da nossa aula de hoje foi pegada aqui. E ela é bem básica. Basicamente, tudo que vai fazer aqui, a gente vai fazer um pouco mais do que é feito aqui. Eu vou deixar parado aqui na parte de temas, que é uma parte que todo mundo me pergunta. E aqui eles falam muito legal, de uma forma muito boa, sobre temas. E eu vou usar os comandos que eles têm aqui. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente aprende sobre o Bimmer é que ele é uma classe de documentos, ele não é um pacote. Então, quando a gente vai criar... Lembra-se que quando a gente vai criar um documento no... Eu já criei minha apresentação aqui, chama minhaapress.tech. É o arquivo que está em branco, então não foi ele que gerou essa parte aqui da direita. Então, a primeira linha é o document class. E a gente vai usar Bimmer, porque Bimmer é uma classe. Quando você usa essa classe de documentos, ele carrega vários pacotes, além de todos os comandos do Bimmer que a gente vai usar. Então, vamos criar o documento. Então, criamos nosso documento básico. Não precisamos de um pacote para o Bimmer, porque já está tudo dentro aqui da classe. A configuração que você poderia fazer aqui... Óbvio, se eu compilar isso aqui não vai dar nada, né? Porque não existe nada para aparecer. É uma configuração que você pode colocar aqui entre colchetes. Tem duas que eu acho que são legais. Uma delas são as fontes. Então, a gente tem a fonte 11pt, que é por padrão. De acordo com o site do Overleaf, 11pt, quando você mostra um projetor, ele aparece com 22 na hora da projeção. Mas você pode ir até 20pt para ter, se você está incomodado com o tamanho da fonte. Eu vou trabalhar com 11pt, é o padrão, então não preciso escrever nada. E uma outra opção interessante é se você quer o Final ou o Draft. Então, se você tem muitas figuras na sua apresentação e está demorando muito para compilar, recomendo fortemente que você use a opção Draft durante a elaboração. E só depois que você quiser ver o resultado final, você usa a opção... Ou remove, ou escreve a opção Final. Nesse caso, aqui também eu não vou colocar nada, porque a gente só vai ter uma figura para colocar. Mas fiquem sabendo que tem essas opções. E tem muitas outras também, que eu não sei de cabeça e não convém aqui no caso. Eu vou usar um pacote, que é o Babel, para que a gente consiga ter as coisas em português. E depois eu vou colocar outros pacotes conforme for precisar. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é fazer a capa. A capa, ela usa os mesmos elementos que vocês já viram antes para escrever artigos. Então, a gente coloca um trabarra title. Minha primeira apresentação. A gente também tem um autor. Aqui eu vou colocar dois autores para começar. Então, é definir se sobrar. Contra barra end. Meu amigo Albert Einstein. A gente tem uma outra opção, que é o instituto. Que é a instituição de origem. Então, eu tenho a universidade. Contra barra end. Aqui eu coloco todas as instituições participantes. A gente tem o date. Contra barra date. Eu vou modificar um pouquinho para que apareça escrito maringar. Se você não colocar nada, ele vai colocar data. Normal, né? E como eu escrevi maringar aqui, para colocar a data de hoje. Sempre que eu compilar, eu escrevo o comando contra barra today. Então, eu escrevi maringar, vírgula e a data de hoje. A gente tem mais uma opção, que seria o contra barra logo. Que você vai colocar aqui dentro. O que você colocar aqui dentro, ele vai aparecer em todos os seus slides. Nesse caso, eu vou colocar... Vocês podem ver aqui que eu já fiz upload do logo da UEM. Então, eu vou colocar o logo UEM. Logo UEM.png. Desculpa. Eu vou colocar como figura, né? Então, é Include Graphics. Eu vou colocar uma escala pequena, porque eu não sei o tamanho dele. 0.2. Logo UEM.png. Como o logo está no mesmo diretório que eu estou trabalhando também, eu estou semana 5. Aqui está a minha apresentação. E no mesmo diretório está o logo UEM. Então, eu só coloco o arquivo. Vocês sabem que só criar aqui não faz diferença. O que a gente tem que fazer é criar com o comando Make Title. Então, o Make Title também funciona dentro do ambiente Beamer. Agora, a gente compila. E vai criar o nosso primeiro slide. Percebe que o nosso logo ficou muito grande. Eu vou diminuir um pouco mais. 0.1. Esse logo aqui vai aparecer em todos os slides. É como se fosse o logo da instituição que a gente está apresentando. Precisa o título, autores, instituição e a data. Tudo como a gente queria. A primeira coisa que todo mundo pergunta quando vai apresentar Beamer é se eu vou ensinar sobre os temas. Todo mundo sabe que o Beamer tem vários temas. Então, para ajudar vocês a escolher um tema que sirva, esse aqui é o tema padrão. Por padrão, é um tema chamado Default, que é o tema básico. Cores básicas e estruturas básicas. A gente aqui, eu tenho aqui uma página que vocês podem pegar, heartwork.org. Mas na página daquele tutorial do Overleaf, também tem lá embaixo uma lista reduzida dos temas e das cores. É uma matriz que eles falam. Deixa eu voltar onde eu estava para não perder. Então, nesse site aqui, heartwork.org, com a barra Beamer Theme Matrix, tem uma matriz igualzinha do Overleaf, onde nas linhas você tem o nome dos temas e nas colunas você tem o nome das cores. Então, aqui tem duas opções para você trabalhar, temas e cores. O tema é a parte principal. Todo tema tem sua cor. Então, se você escolher um tema e não fizer nada, vai ficar com a cor Default. É a primeira coluna aqui. Então, você pode escolher aqui o padrão, por exemplo, que você quiser. Além das cores, ele tem o estilo dos pontinhos, estilo dos quadradinhos, dos blocos e de tudo mais. Eu posso mostrar algumas outras opções depois. E se você quiser mudar só a cor, não ter na estrutura, você vai nas colunas dessa matriz. Eu vou escolher um, você pode escolher um qualquer. Eu vou escolher um em particular que tem uma estrutura que me agrada para eu mostrar para vocês. Eu vou escolher, deixa eu ver aqui, Boadila. Eu vou escolher o Boadila com uma cor, deixa eu ver se tem uma cor legal. Aqui, amarela. Vou escolher, então, na linha, eu vou escolher o Boadila e na coluna eu vou escolher a cor que me dá o amarelo. Para escolher um tema, vou voltar aqui, a gente usa o comando lá no periâmbulo, barra, use, theme, Boadila. lembrando de respeitar maiúsculas e respeitar todo o jeito que está escrito lá. Lá é Boadila com dois L's. Então, quando eu usar o tema, automaticamente, ele vai colocar o Boadila no padrão. Se vocês olharem lá, na matriz, ele é azul por padrão. Boadila é azul por padrão. Não mudou muito, você pode ver que a diferença é que aqui embaixo apareceu uma barrinha, que é uma barrinha que eu gosto de trabalhar. E eu vou usar ela justamente para falar sobre as opções que a gente tem na página principal. E eu que escolhi o amarelo, então vamos ver qual é o nome da cor amarela. Essa aqui é a cor amarela, eu venho aqui e o nome da cor é crane. Então, a gente vai colocar um outro comando aqui, barra, use, color, theme, agora não sei se tem color ou color theme, acho que é assim, crane. Está aqui, amarelo. Essas duas opções aqui estão aqui bem na parte que eu deixei do Overleaf, então ele fala alguns temas que tem, então é use theme, depois ele fala das cores, color theme, que é use color theme. Tem mais uma opção, você pode ver aqui, que tem uma terceira opção que é uma opção na fonte. eu particularmente não gosto de mudar as fontes porque não me interessa muito, mas eu vou mudar aqui só para a gente ver as opções. Então, vocês já sabem que dá para mudar o parâmetro, a parte de cima aqui, com a opção da classe você consegue mudar o tamanho da fonte. Por exemplo, agora a gente pode ver aqui se eu colocar 20pt, vai ficar com aquelas fontes enormes. O legal de você mudar aqui e não mudar em outras partes é que fica meio que harmônico. Aqui ficou totalmente desarmônico porque 20pt é enorme. Então, eu vou deixar 11pt. Mas você tem outras opções para mudar que é... Aqui estão as opções. Então, o nome é use font theme. Então, a gente põe os use color theme. Então, tem use contra barra use font theme. E aqui dentro, você tem algumas opções. E é legal da página do Avelift que ele fala com essas opções. Aqui estão os temas de fonte. tem esse structure bold, tem structure bold italic, structure small cap serif, structure italic serif, and default. Então, provavelmente, o que a gente não faz nada é default. Eu vou usar este aqui, structure small cap serif. O que ele faz? Ele usa maiúsculas pequenas, que é o que o Marcelo também fez no pôster dele. Maiúsculas pequenas. Quando eu fizer isso aqui, os títulos meus vão ficar em maiúsculas pequenas. E com outra fonte. Perfeito? Agora, vamos resolver alguns problemas dessa nossa apresentação. A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é... Eu escolhi essa apresentação, esse modelo por querer, porque ele tem uma barrinha aqui embaixo que eu gosto muito de usar. Nem todos eles têm. Mas se você olhar como ficou, olha como ficou caótico. ele ficou tudo colado. Não dá nem para ler direito o que está aqui. O que acontece é que nesse modelo e em vários outros, a parte esquerda fica com os autores e a instituição. Percebe que ficou o nome dos dois autores, mas a instituição não coube nessa parte. Depois aqui vem o título da apresentação e aqui vem a data. E depois vem a página. Primeira coisa que a gente pode observar é que eu não gostaria que nada disso estivesse na primeira página, porque na primeira página a apresentação não tem que ter essas partes aqui, porque já está tudo escrito aqui. Então, a gente vai aprender a remover isso aqui da primeira página. Mas antes disso, eu vou falar sobre as opções que tem na parte de criar título de forma que isso aqui fique bonitinho. Como é que funciona, então? Todos os comandos que eu usei para criar o meu título, eles têm uma opção com colchete, que é o que você vai querer uma versão resumida do seu título. Então, o meu título é muito grande e percebe que ele comeu aqui, o bmer comeu aqui na pontinha. O que eu vou fazer, então? Eu vou colocar um título pequeno. apresbimer. Quando você compilar, ele não vai usar o seu título inteiro, ele vai usar o que está escrito entre colchetes. Então, vai ficar apresbimer. Muito mais agradável, né? Mesma coisa para o autor e para todas as coisas. Na verdade, você pode escrever o que você quiser aqui dentro. É que a gente tenta ser coerente com as coisas que estão escritas, mas você pode escrever qualquer coisa aqui que vai ser colocado nessa parte aqui correspondente. Aqui tem uma mistura de autor com... Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Tem uma mistura de autor com instituição. Então, tem que mexer na autor e na instituição. Aqui eu vou colocar só os sobrenomes. Sobral Einstein. E na instituição eu vou colocar só as siglas. O em e o a. Opa, coloquei Einstein errado. Você pode colocar outra coisa aqui também se você quiser. Na data, você pode deixar a data que você quiser, mas eu não gosto de ver a data todos... Isso aqui vai ficar em todos os slides que você quiser por padrão. Eu não gosto de ver a data porque eu acho meio inútil. Eu prefiro colocar na vez da data colocar o evento. Então, aqui nós estamos na matemática na quarentena. E aí perceba que por causa da fonte que a gente colocou maiúsculas pequenas aqui embaixo as maiúsculas ficam pequenas também. Olha que bonito que ficou. Muito mais agradável. Você percebe que as pessoas não sabiam que dá para mudar isso. Quando você vê nas apresentações delas tudo comido aqui embaixo. Então, é importante você se preocupar se você usa um tema desse tipo é importante você se preocupar com isso aqui. Se você mudar o tema isso aqui não vai estar. O tema default por exemplo isso aqui não existe. E aqui tem a página. Então, isso é o que dá para fazer quando você usa o McTitle. Eu quero remover essa parte aqui porque na primeira página não faz sentido ter nem o número da página nem que isso aqui conte como uma página nem que isso aqui tenha essa introdução essa barrinha aqui embaixo. Para fazer isso eu vou remover o McTitle daqui e vou usar uma estrutura a estrutura mais básica a gente vai falar sobre ela na próxima parte mas que é um frame. Um frame por enquanto eu vou usar um ambiente eu vou criar ele com um begin frame end frame. Essa aqui é a estrutura básica de um frame. Begin frame end frame e aqui tem uma opção na verdade está com chaves mas você não precisa colocar sempre o título do frame. Por enquanto pensem que um frame ele é um slide. Na mais pra frente a gente vai ver que não é exatamente isso mas por enquanto ele é. no primeiro título eu não quero que na primeira página eu não quero que tenha título então eu vou remover e agora eu quero que tenha a capa e a capa se constrói com o comando contra barra title page. Este comando aqui é o equivalente do McTitle então os dois fazem a mesma coisa. Então você vai ver que eu vou compilar e vai gerar a mesma coisa. Por que raios a gente vai fazer isso então? Porque agora eu tenho o poder de colocar umas opções sobre esse slide e aqui eu vou colocar as opções com colchete. eu vou colocar primeiro vou remover o número que essa página não conte como número. Então a gente vai colocar a opção aqui no frame numbering que é pra dizer que aquele frame não é pra entrar na numeração. Dessa forma que a gente fez aqui vai ficar ruim vai ficar 0 de 0 que é coisa horrível como se estivesse contando do 0. Mas eu não quero que essa barra seja aqui então eu vou colocar opção plane a opção plane basicamente remove todas essas partes esses frus-frus que ele coloca em volta fica só a apresentação inclusive remover uma coisa que me incomodava que era o logo não tem necessidade de ter logo na primeira página. Pra finalizar a gente vai fazer uma coisa que também é interessante em particular eu sofria muito com isso que é associar as instituições aos autores. Então eu gostaria que o Sobral fosse da Universidade Estadual de Maringá e a Einstein fosse da Universidade do Além. Pra gente fazer isso a gente vai criar as instituições e dar um apelido pra elas então antes de cada instituição lá na parte Instituto a gente coloca contra barra Inst e dá um número pra ela. Então Inst1 na Universidade Estadual de Maringá e contra barra Inst2 entre chaves antes da Universidade do Além. Se você compilar agora não vai acontecer nada o que é importante é que você associe por exemplo Sobral com contra barra Inst1 e Einstein contra barra Inst2 Em caso de dois autores fica meio óbvio isso se tem duas instituições mas não é tão óbvio porque não sabe de quem é quem. Agora está claro que o Sobral é da Universidade Estadual de Maringá e o Einstein é do Além. Uma coisa legal é que se eu colocasse mais autores vou colocar aqui por exemplo barra contra barra and o Emerson e contra barra and o Osnar e o Marcelo eu posso aproveitar as instituições dado que todas as duas são da UEM e colocar para eles também contra barra Inst1 e contra barra Inst1 sem precisar me preocupar porque as pessoas não vão saber de quem é de quem. Só para vocês saberem ao invés de fazer isso tem outras formas de fazer isso que ficam muito piores então isso aqui realmente ajuda com que a apresentação fique mais limpa e dessa forma a gente acabou de fazer nosso primeiro slide a capa da nossa apresentação tchau tchau